Oi, boa tarde, estou em casa já, hoje foi um dia muito normal, você lembra que eu tinha que ir na cidade que normalmente faz no GPS, agora tá com mapas, fizemos com mapas, tinha que voltar lá no centro, que normalmente não faz mais. Estava trabalhando lá, então pegou o que eu poderia, o que tinha lá, e depois eles me ligaram que tinha uma mulher lá falando que nós não pegamos o contêiner dele. Estou com certeza que pegamos tudo, mas pronto, é assim. Tem outro rapaz comigo, porque o meu normal, ele só trabalha quatro dias de cinco, hoje ele tem dia livre. Esse rapaz é muito bom, ele tem um coração de ouro, ele é muito bom esse rapaz, só que ele já é de idade um pouquinho, ele tem problemas com os joelhos, então ele ainda consegue fazer o trabalho dele, só que ele não consegue muito rápido mais, como os outros. E o outro estava mais rápido, então fizemos a cidade mais rápido também. fazemos a mais que eu já fiz naquela cidade, pronto. Isso é só isso para hoje, não vai acontecer muito não, é assim né, mas... Amanhã eu vou... Ah, eu queria mostrar alguma coisa. Esse aqui, olha, eu botei, eu vou mostrar aqui. Eeeeh... Ah, isso é o que é sobre da, 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 da cama, da cama veio. Eu cortou um pouquinho para botar as minhas coisas aqui, é mais aromado do que o resto, do que foi, ah... antes só jogado no sofá, né. É por isso que eu fiz isso. E amanhã eu vou trabalhar, não no trabalho, mas aqui em casa. Eu vou trabalhar mais no banheiro, eu acho que eu não vou poder fazer tudo amanhã, porque no jardim tem uma planta que é muito grande, eu tenho que cortar, porque está atrapalhando o carro. E também eu tenho que fazer uma antenação na minha bicicleta, porque é preciso, né. Então, amanhã vai ser mais um dia corrida. Então, amanhã vai ser mais um dia. Então, amanhã vai ser mais um dia. Então, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.